Um mês depois do rompimento da barragem da mineradora Vale, o trabalho no mar de lama que tomou conta de Brumadinho continua. Segundo o último balanço, 131 pessoas ainda estão desaparecidas. O número de mortos foi atualizado e passou para 179. Impedir que tragédias como essa se repitam é prioridade para o governo federal. Hoje, durante o discurso no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, a ministra Damaris Alves, da pasta da mulher, família e direitos humanos, garantiu que o desastre não ficará impune. Como demonstrou a recente tragédia em Brumadinho, a ação ou omissão de empresas podem ter consequências concretas sobre os direitos humanos, notadamente o direito à vida. O governo Bolsonaro tem autuado para responder de forma firme a essa tragédia e evitar que novos desastres ocorram no futuro. Ao longo dos últimos 30 dias, o governo federal tomou diversas providências para evitar novos desabamentos. A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou a inspeção de barragens em usinas hidrelétricas. 21 delas já passaram pela fiscalização. A Agência Nacional de Mineração proibiu a construção de barragens como as de Brumadinho e Mariana. O método conhecido como alteamento amontante é considerado mais instável e mais arriscado para a população. Ela acaba sendo uma condição não muito segura por causa que você está apoiando um barramento em cima de rejeito, ou seja, material não classificado, que às vezes tem água, pode não ter água. E cada vez que você coloca o material, você consegue fazer uma mudança na densidade ali, ou seja, é sujeito a movimentações por baixo do barramento. Isso torna ela um pouco mais perigosa. Toda barragem de alteamento amontante imediatamente tem que fazer remoção de estruturas físicas, escritórios, tudo que tiver ao longo da área de inundação dessa barragem. O Ministério da Cidadania antecipou os pagamentos dos benefícios do Bolsa Família e do BPC, o benefício de prestação continuada. O Ministério da Economia liberou o repasse de 802 milhões de reais em caráter de emergência para atender as famílias atingidas pelo desastre. O Ministério da Saúde repassou 4 milhões de reais para municípios da região e determinou a intensificação de serviços psicossociais para atender a população. A operação de resgate dos corpos contou com o apoio logístico do Exército de Israel, que enviou 140 soldados para ajudar nos trabalhos. A Advocacia Geral da União vai acionar a Justiça para que a empresa Vale ressarça todos os gastos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho.